Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado, sempre está Tua família Boa noite! Boa noite! Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero Muito boa noite a todos vocês! Eu sou J. Perrofino E eu sou Clarissa Tobar A poesia é de Vinícius de Moraes e hoje a noite é mágica A criança que vive em mim cumprimenta a criança que vive em você A criança que vive em mim cumprimenta a criança que vive em você Eu digo sim para a Cruz Verde Eu digo sim para a Cruz Verde E é com muita honra que convida ao palco duas personalidades que não necessitam de apresentação Ambos possuem uma carreira repleta de sucesso Eles dizem sim para a Cruz Verde Com vocês, Padre Juarez de Castro E a atriz Adriana Lessa Bem, que lindo, que lindo Muito obrigada Olha, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite Nesse momento tão especial Todos os dias das nossas vidas são momentos especiais E esse é mais um deles Espero que possamos reverberá-los e multiplicá-los Então eu já começo dizendo também porque eu também quero ouvir Boa noite A criança que vive em mim cumprimenta a criança que vive em todos vocês A Cruz Verde é uma entidade particular, filantrópica e sem fins lucrativos Que tem como objetivo maior prestar assistência adequada e solidariedade aos portadores de paralisia cerebral grave Boa noite Olha gente, a criança que vive em mim cumprimenta a criança que vive em você Eu queria dizer que nós estamos muito felizes Muito felizes porque nós estamos também começando aqui o programa Mais Família na Rede Vida de Televisão O programa Mais Família é uma tentativa da gente levar a todos os lugares de todo o Brasil Trabalhos bonitos que são realizados em tantos e tantos lugares Também uma maneira da gente estimular e valorizar a arte Mas hoje é uma noite mágica, uma noite especial Porque nós estamos aqui com a Cruz Verde E a Cruz Verde gente, uma entidade séria, respeitada Gente, tem como missão ir muito, mas muito além dos limites de cada um A Cruz Verde torna possível alcançar o potencial que existe na criança É, na criança ali, que muitas vezes encontra-se adormecido pelo preconceito Pelo preconceito de uma doença, de uma patologia que carrega Olha, é muito bom fazer esse momento com a Cruz Verde É muito bom a gente conhecer a Cruz Verde Isso nos emociona, nos engrandece e renova a nossa fé E hoje teremos uma noite maravilhosa Em que o único propósito é fazer o bem Contagiar a todos com o espírito do Natal Com alegria e com a certeza de que juntos Entidade mais sociedade Podemos melhorar as condições de vida dos pacientes assistidos Ah, mas não é só sobre o Natal que nós vamos falar aqui não Não, claro que não A Cruz Verde foi fundada em 8 de dezembro de 1959 São 57 anos de muita luta e respeito pela vida Uma história que começou em Moema Tendo como fundador o ilustre professor Antônio Branco O louco meu, o nome do cara aqui é chiquê demais pra mim É chiquê demais Desculpe, vou continuar Imagina, a entidade também é chiquê É chiquê, é muito chiquê Todo mundo aqui é chiquê, que beleza Quem veio aqui é também, mais ainda Você sabia que no hospital No hospital é prestado uma assistência completa e integral Fornecendo, olha, dietas específicas Medicamento, vestuário Instalações, gente, que vocês têm que conhecer Tudo muito no capricho, apropriadas Olha, instrumentos e equipamentos especiais E adaptados à necessidade de cada um E sabe, tudo isso numa proposta de um atendimento Individualizado Que respeita e valoriza o ser humano Isso é maravilhoso E a assistência na Cruz Verde Não é para um dia somente, não É por toda uma vida E para um trabalho especial Gostaríamos aqui de enaltecer A idealização deste evento Jô Santana já há cinco anos Desenvolve toda uma estrutura Para que esse evento Movimente a solidariedade E também gostaríamos de agradecer A equipe criativa desse projeto Dani Correia, Renato Araújo Simone Galeano e Ricardo Gamba Isso, vamos aplaudir Vamos aplaudir Isso mesmo Olha E muito obrigado, gente Muito obrigado A cada um que cedeu seu tempo E com o coração Se disponibilizou A trabalhar por essa causa Nesta noite maravilhosa Eu convido aqui ao palco Marilena Pácio Por favor, bem-vinda Olha que beleza Obrigada, Marilena Muito obrigado Eu sou só mais uma De um grupo aqui da Cruz Verde Que está embelezando Aqui a nossa noite Prestigiando Trouxemos as crianças Então, as crianças Que estão em todos nós Estão aqui também Aqui representando Todas as que são assistidas Na Cruz Verde Eu quero só agradecer A presença de todo mundo Todos vocês que Se deslocaram para cá Trouxeram leite Vieram prestigiar Essa noite tão importante Hoje nós fizemos A abertura da Semana Estadual Da Paralisia Cerebral Do Dezembro Verde Foi lindo o evento de manhã E hoje é a noite Esse evento Ele vem complementar Essa abertura Então, eu quero aqui Fazer um convite Para todos vocês Para irem visitar a Cruz Verde Conhecer o nosso trabalho De perto Agradecer Por favor, por favor Marilena Já que nós estamos na TV Fala o endereço também Para que eles possam Também registrar Então, a Cruz Verde Fica muito bem localizada Ela fica na Rua Diogo de Faria No número 695 Na Vila Clementina Nós temos o nosso site Que é www.cruzverde.org.br Quem quiser entrar no site E conhecer um pouco mais O nosso trabalho Eu preciso agradecer aqui A todos vocês Que vieram generosamente Abrir essa noite E emprestar um pouco Do talento E da beleza de vocês Muito obrigada Agradecer a Rede Vida Que está aqui cobrindo E vai dar oportunidade De multiplicar Essa ação Para todos Os que assistem A Rede Vida E agradecer em especial O Jô Santana Que é o grande Idealizador E o grande mestre De tudo isso E a toda a equipe E a todos que colaboraram Para que a gente pudesse Hoje ter esse evento A todos Muito obrigada E que a gente tenha Uma noite maravilhosa Como eu tenho certeza Que vai ser Muito obrigada Sim seja Vida Obrigada Atenção Nós viemos hoje Para assistir um espetáculo Maravilhoso O espetáculo já começou Justamente com essa demonstração De carinho De apreço E de se comprometer Com um trabalho tão bonito Então Para tornar essa noite Mais especial Rufem os tambores Temos o prazer Te apresentar Da obra de Ruth Rocha Que em 2017 Completa 50 anos De literatura Com direção De Roberto Laje Dramaturgia De Ricardo Gamba E no elenco Ariel Gondemberg Rita Poc Joana Mocarzel Estela Tobar Jô Santana Aloysio Oliver Luísia Novaes Ricardo Gamba Fausto Franco E Tiago Leal Com vocês O Reizinho Mandão O espetáculo Que recebeu O melhor prêmio De atriz Codivante Rita Poc E melhor figurino Luciano Ferrari No prêmio Incentivo Ao Teatro Infantil Do Estado São Paulo 2015 Que tem a diversidade Como seu ponto De partida Diga sim Para Cruz Verde Diga sim Para a vida Sim Viva Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quando Deus Engana a gente Passarinho Não voar A viola Não tocar Quando atrás For na frente No dia Em que o mar Secar Quando prego For martelo Quando cobro Usar chinelo Cantador Vai se calar Dá licença Hoje em casa Dá licença Eu vim cantar Uma história Engraçada Que é de arrepiar Dá licença Hoje em casa Dá licença Eu vim cantar Como belos contadores Vieram para encantar Dá licença Hoje em casa Dá licença Eu vim cantar Como belos contadores Vieram para encantar Dá licença Hoje em casa Dá licença Eu vim cantar Uma história Engraçada Que é de arrepiar Dá licença Hoje em casa Dá licença Eu vim cantar Uma história Engraçada Que é de arrepiar Dá licença Hoje em casa Dá licença Eu vim cantar Uma história Engraçada Que é de arrepiar Somos contadores de histórias E vamos contar uma história Conta uma história de rei De rei É, daqueles reis que tem uma barba branca batendo no peito Daqueles reis que tem a barba branca batendo no peito Ai, dona Ruth, nos ajude Se embora, gente Só um minutinho Vem cá, gente Ai, ufa Nós temos uma história de rei Ela tá subindo? É isso mesmo? Nossa, que coragem Que linda Tudo bem? Tudo bem Como é seu nome? Menina Menina, me dá um beijo Bem-vinda à nossa história Acontece que nós temos sim uma história de rei E essa, gente, é uma história muito especial Porque é uma história que o meu avô sempre me contava Ai, que saudade Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos atrás Num lugar, ó, muito longe daqui E nessa história tinha um rei Calma, gente Tudo bem Vamos tirar no para o ímpar, tá? Vamos lá Para o ímpar Para o ímpar Para o ímpar Um, dois, três e ganhei Eu sou o rei Nós temos um rei, menina A majestade seu rei chegou 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 Chegou, 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 chegou Pronto, gente Aí está o rei Este era um rei muito bonzinho Muito justo Justíssimo E tudo que ele fazia era para o bem? Era para o bem do meu povo Música Maestro Eu quero muita festa no meu reino Eu quero alegria Toque o forró Vamos dançar, menina Eita, que roda no rei Ai, que coceirinha Ai Onde coça, majestade? Coça aqui Aqui Ai, que gostoso Que delícia Gostoso, coça aqui Aqui Ai, que gostoso Agora coça, coça, coça Coça? Que gostoso Agora coça aqui Aqui Saúde Chame o médico Rápido Rápido, médico O médico Rápido Para o meu lado Sempre está Tua família Rápido 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 Rápido